Vamos dar praia, vamos para os campos de futebol, porque a bola rolou nesse fim de semana pela Copa Pernambuco, Rodrigo. Também, né? Pela Copa Pernambuco, tem o Santa, tem o Esporte Central, várias equipes em campo. Bom, e o Timbaúba mostrou que é forte quando joga em casa. Provou contra o Santa Cruz ser um time que não entrou pra brincar na competição. Mas o Tricolor também não. E ganhou mais um jogo, e de virada. Olha só, essa aí é a entrada do estádio Ferreira Lima, lá em Timbaúba. Por aí já dava pra ver que o público seria bom, né? E dentro do estádio, um bom público, 3.935 torcedores para ver Santa e Timbaúba na Copa Pernambuco. Santa no ataque, Gilberto Matuto cruzou, e olha que chutaço do Joelson. No travessão, olha só. Rola difícil, hein? Pegou de primeira ali, tava bem ali, foi bem o Joelson. E o medalha, aos 3 minutos, 33 minutos, bateu a falta. O Jailson foi nela, mas tinha muita gente na frente, atrapalhou ali. Festa do pessoal lá de Timbaúba, 1x0. Santa Cruz tentou, foi pro ataque. E aí um lance perigoso, o Eduardo se chocou com o Gonçalves. Ficou um minuto ali desacordado, jogador do Timbaúba, mas ainda bem que não aconteceu nada de grave. Ele se recuperou e voltou pro jogo. Agora esse carrinho do Andrade, por trás. Cartão vermelho direto ali, ó. Ficou o Antônio André, o árbitro da partida. E depois, ó lá atrás, tá vendo ali, ó, o Gaúcho arrumando. Pois é. O Gaúcho foi discutir, chegou lá o Evan Wilson, empurrou o Gaúcho e tal. E o árbitro expulsou o Gaúcho. Também deveria expulsar o outro lá, que empurrou, né? O Evan Wilson, mas ele não viu, né? O Antônio André expulsou apenas o atacante Gaúcho. Só que aí, ó, Gilberto Matu cruzou e gol contra do Marivaldo. Eita, Marivaldo, cabeceou pro lado errado o saidor ali do Timbaúba. E a reação ali do torcedor não foi nada boa. É. E aí o gol do Santa Cruz, 1x1. Saída errada do Alex Xavier e a bola sobrou pra Djalma. Perde esquerda na bola, bate forte o Djalma. 2x1 pro Timbaúba. Estou ali por baixo do goleiro Jair. A falha do zagueiro Alex Xavier. Agora o Jair só fez uma boa defesa. Não conseguiu segurar no primeiro. Ficou do Djalma e depois, na sequência, do Lulinha fez a defesa. Outra chance, tricolou. João Elson tentou duas vezes e aí o Alex Xavier se redimiu. Olha que golaço. De fora da área. Acertou um belo chute. Andou pra dentro. Empatou o jogo de novo, hein? 2x2. Gol do Alex Xavier. E o Gilberto aproveitou o cruzamento do Gilberto Matuto do escanteio. E desempatou. Colocou o tricolor na frente. 3x2. Só que aí o goleiro Jailson fez cera. Já tinha amarelo. Tomou um cartão amarelo e foi expulso. Olha só. Não tinha necessidade disso, hein, Rodrigo? Já estavam com 47 minutos do segundo tempo, né? Pois é, aí vem... Aí o Gilberto, que fez o gol. Não o Matuto, mas o atacante, que fez o terceiro gol. Vestiu a camisa de goleiro, mas só deu tempo de bater o tiro de meta, viu, Miro? Não deu tempo pra mais nada, não. Pra sorte do Santa, né? Porque ele não é goleiro. O Santa Cruz venceu o jogo por 3x2. E no outro jogo do Grupo F, Carpinense e Vitória empataram em 1x1. O Santa é o líder do grupo com 9 pontos. O Timbaúba, o segundo colocado com 6. Pelo Grupo E, o Central derrotou o Sport por 1x0. 7 de setembro, Dico Pira goleou a cabência 6x2. O Central lidera o grupo com 9 pontos. O 7 de setembro é o segundo colocado com 4 pontos.